Salve galera! Beleza? Tips na área. Nesse vídeo vamos falar sobre PID Tuning, que nada mais é do que uma afinação de temperatura feito por um algoritmo. Fique ligado e bora conferir mais uma dica. Antigamente as impressoras ligavam e desligavam o aquecedor para chegar na temperatura certa. Só que tem um problema nisso. Existe a inércia térmica, ou seja, você vai aquecendo e quando chega em 60 graus, por exemplo, e você desliga, ela vai passar um pouco e vai retornar. Aí baixando alguns graus ele ligava de novo e ficava nessa. Nunca estabilizava. Implementaram esse PID nas impressoras, nos firmas da impressora, que torna muito mais preciso esse acerto de temperatura. PID, que seria proporcional, integral e diferencial. Mas o PID não é inteligente. Nós precisamos falar sobre alguns parâmetros, que é o KP, KI e KD. O pessoal do Marlin, que é o firmware que nossa impressora usa, adicionou uma rotina chamada PID Auto-Tune. Que por meio de alguns loops consegue ajustar esses coeficientes. O comando para Auto-Tune no Marlin é o M303. Se nós só escrevermos M303 no console e dermos Enter, ele vai fazer a afinação da temperatura do seu Hotend 1, na temperatura de 150 graus e por 3 vezes. Mas para melhorar mais, podemos implementar adicionando mais comandos. O primeiro é o E0, que seria para a primeira extrusora. O segundo, o S210, é a temperatura que a gente quer que ele faça essa afinação. E o C10 é quantas vezes você quer que ele repita essa rotina, melhorando cada vez mais a afinação do nosso Auto-Tune. Com a impressora ligada e conectar no computador, nós vamos abrir o Proto-Face, colocar a porta que ela está conectada, o Bound Rate, que no caso da nossa é 115.200, e vamos conectar. Podemos verificar quais são os valores do KP, KI e KD com o comando M503. Aqui estão as configurações dele. Para a gente começar, nós vamos escrever M303, E0, que é a nossa extrusora, S210 e C10, que são 10 vezes que a gente quer que ele repita. Começou. Podemos ver que a temperatura já está aumentando da nossa extrusora. Terminou. O KP deu 19.92, KI 1.26 e o KD 78.72. Antes era 22.2, 1.08 e 114.00. E uma diferencinha. Agora, para salvar esses valores na M301, P19.92 e 1.26 e D78.72. Só que se a gente salvar só desse modo, quando a gente desligar e ligar a impressora, ela vai resetar. Vai usar os valores do firmware. Então, o que nós temos que fazer? Ou temos que dar o M500, que é para salvar NEPROM. E agora a gente pode ver que os valores foram substituídos com M503. Certo? Eles foram substituídos. Ou podemos ir no Marley, no firmware com Arduino IDE, alterar lá os valores. Agora, podemos fazer o da mesa aquecida. O comando é M303, E-1, que é o da cama. Certo? Bom, viu né? Deu erro. Por quê? Porque esse comando do PID Auto-Tune para a mesa, ela não é estabilitada no firmware Marley da nossa impressora. Então, nós temos que achar o Marley. Acredito que você já tenha, pois você já calibrou a extrusora. Ou, também, se for o caso, você já tenha desbloqueado o aquecimento na hora de fazer o nível da rotina de nivelamento da nossa impressora. Então, vamos lá. Vamos abrir o Marley. Abrindo o Marley, nós vamos na aba Configurations. Vamos procurar por PID Temp Badge. E nesse Define PID Temp Badge, nós vamos descomentar. E se já quisermos gravar os valores do nosso PID, nós podemos já substituir aqui. Então, no meu caso, vamos lá. 19.92, 1.26 e 78.29. Agora a gente vem e apaga a linha que a gente copiou. Ah, e outra coisa. Não podemos esquecer de desconectar a nossa impressora do Pronto-Werface. Agora a gente consegue fazer o upload do Marley. Carregado, nós vamos voltar no nosso Pronto-Werface. Vamos conectar. Podemos verificar aqui que os valores do PID foram substituídos com sucesso. Então, nós vamos escrever novamente. M303, E-1, que é da nossa mesa aquecida. S60, que seria a temperatura. E o C10, são 10 vezes que nós vamos efetuar o Auto-Tune. E vamos dar um Enter. Terminou o nosso Auto-Tune da mesa. Então, ficou 243.71, 38.64 e 384.30. Para salvar os valores da impressora, o comando é M304, P243.71, o I38.64 e o D384.30. Já salvou. Mas, se eu desligar a impressora agora e ligar novamente, ele não vai ter salvos valores. A gente tem que salvar na E-Prom. Então, a gente vai vir em M500, agora eu salvei na E-Prom, e agora eu dou M503 para verificar se os valores foram salvos. Esse é o do Hot-End, e esse é o da mesa que a gente acabou de salvar. Se eu quiser salvar isso no Marlin, eu venho aqui no PID da cama, E vou colocar 243.71, 38.64, 38.64, 38.30. E, com isso, eu vou fazer o Upload. Terminado o carregamento, Nossa impressora já está com o PID do bico e da mesa com o ajuste correto. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa nova dica de hoje. E, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal, pois é muito importante para nós. Escreva nos comentários se você tiver alguma dúvida, se tiver algum pedido ou alguma crítica. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.